Salve meus mano e minhas meninas, escrevi umas linhas aqui, vou recitar pra vocês. Assiste até o final, gostou? Comente e passe pra frente. Vamos lá? O vento me disse. O vento me disse, falou comigo, acredite. Força guerreiro, não fique triste. Pô vento, são quase 300 mil levados pela Covid. Chocolate vira mansão de 6 milhão no Lago Sul. Pro meu povo só caixão, lágrimas de norte a sul. Tão rachando de rir, de enriquecer. Vacina que é bom, o Coise não quer saber. Chama a noite de marique os carai, quer mais? Nos prenderam nas correntes do WhatsApp e elegeram Satanás. É a surdez no olhar, é a cegueira do ouvido. O tempo é de união e nós segue dividido. Nós que sempre foi por nós, através de nós, periferia teve voz. Hoje o povo duvida de nós, prefere ouvir o algoz. Como? Tem outra epidemia, a síndrome de Estocolmo. De pé guerreiro, em ti sopra a esperança. Lembra de Ogum, São Jorge e sua lança. Água nova vem brotando. Ouça, os tambores ancestrais ecoando. É zumbi reunindo palmares. É Odin levantando Valhalla. É o grito das bruxas queimadas nas fogueiras de Savonarola. Perdemos algumas batalhas. Mas eis o vento da vitória. Sob a ira dos antigos espíritos, tombarão nossos inimigos. Sou o vento, irmão do tempo. Já levei Hitler, Mussolini. Já vi Jó sarar suas feridas. É só uma questão de tempo. E eu levarei esse genocida.